Motoboy tem um veículo de trabalho levado por bandidos enquanto parou para fazer um lanche com a namorada. O curioso é que a moto tinha rastreador, mas os criminosos conseguiram tirar o equipamento. Ovanuz, eles conseguiram tirar o equipamento e deixar esse equipamento aonde? Para alguém que conseguiu chegar onde estava esse equipamento pelo menos? Na verdade o Motoboy conseguiu recuperar o rastreador, porque ele foi retirado ali na rodovia Leste-Oeste quando eles passavam por ali, eles conseguiram perceber que o equipamento estava acoplado ali logo abaixo do tanque da motocicleta e aí eles retiraram e foi nesse momento que infelizmente o Motoboy perdeu ali a localização de onde o veículo estava sendo levado para onde o veículo estava sendo levado. Esse caso aconteceu na madrugada de hoje, esse Motoboy de 28 anos parou ali na praia de Itaparica, comprou um lanche, ele e a namorada pararam, começaram a comer o lanche, quando ele viu que dois homens se aproximaram ali do veículo e começaram a arrastar, a empurrar o veículo. Foi nesse momento que ele tentou intervir, mas infelizmente acabou sendo ameaçado pelos suspeitos ali que simularam, que fizeram menção de tirar algo da cintura. Ele, é claro, teve que recuar junto com a namorada, mas agora, coitado, ele está desesperado porque o veículo não tem seguro e a palavra me sumiu, gente. O veículo não tem seguro e agora ele está desesperado porque ele não sabe como ele vai fazer para voltar a trabalhar. Na manhã de hoje a gente conversou, bateu um papo com ele, fomos atrás dessa história, vocês de casa acompanham agora a reportagem que a gente preparou. A madrugada foi de susto e de procura. O motoboy de 24 anos teve a moto roubada na praia de Itaparica. Ele e a namorada haviam parado na orla para fazer um lanche, quando flagraram dois bandidos tentando furtar o veículo. Ele tentou o impedir. Quando eu fui chamar a atenção deles, eles mexeram na cintura e conseguiram virar a chave e foram empurrar na moto. Aí eu fui de novo, aí eles pegaram, mexeram na cintura de novo, aí eu fiquei com medo, recuei eles, consegui ligar a moto e vai de novo. O que eles falavam nesse tempo? Você falando, essa moto é minha, essa moto é minha, o que eles chamam? Eles falavam, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Sem conseguir impedir que a motocicleta fosse levada aqui no calçadão, o motoboy pediu ajuda a um motorista de aplicativo que passava aqui pela orla. Ele entrou no carro e então passou a fazer o monitoramento da localização da motocicleta. Ele viu que o veículo estava sendo levado para a rodovia Leste-Oeste. É uma via que liga os municípios de Vila Velha e Cariacica. Só que no meio do caminho, ele acabou perdendo completamente o sinal de GPS. Estava lá na rua, lá de baixo, lá e me tirava do rastreador. É até difícil a iluminação lá, não tem como ver nada. É a moto é preta. Um dos suspeitos foi encontrado pela polícia militar ainda na rodovia Leste-Oeste, em Cariacica. Ele acabou preso. Estava com uma moto também roubada. Mas não era o veículo do motoboy. Já me avisaram já que não era a minha moto quando eu estava com ele lá, porque teve que chamar o guinche. Não conseguiram falar que era realmente a minha moto que estava sem placa, puxaram o chassi e consultaram que não era a minha moto. Buscas foram feitas na região, mas o segundo suspeito e a moto levada não foram encontrados. Sem o veículo, agora vai ficar difícil para o motoboy voltar a trabalhar. Não tem nem palavra para isso não. Isso é revoltante. Você trabalha, conquista o bem, estou pagando ainda, nem sei o que eu vou fazer. Pedir ajuda agora. Pois é, a gente entrou em contato com a Polícia Civil para ter mais detalhes, né? Para saber se alguém foi preso. E o que a Polícia Civil respondeu foi só que a ocorrência ainda encontra-se em andamento. Extra-oficialmente, a gente teve a informação de que o segundo suspeito já foi identificado pela polícia e que a prisão dele pode acontecer a qualquer momento. A gente torce para que esse veículo seja recuperado, uma vez que esse rapaz utilizava a moto para poder trabalhar, né, gente? Poxa, é muita maldade desses criminosos. O cara vê que o veículo dele está sendo levado, tenta impedir, não consegue. E eles, assim mesmo, eles vão, não estão nem aí, pegam o veículo e saem a ração do veículo, conseguem ligar e vão embora, né? A gente torce para que esse veículo seja encontrado e que esse rapaz, de fato, recupere um bem, né, tão caro, né? Que ele falou que, inclusive, continua pagando aí as prestações dessa moto que foi financiada com muita dificuldade. A gente torce para isso. Volto com vocês. Obrigado. Vou pedir para manter essa imagem aí no ar, a imagem da moto. Gente, estão vendo aí, ó, placa SFV 3A70, tá bom? Você tem aí também o endereço eletrônico, né, o Instagram. Quem tiver informação, viu essa placa, essa moto, por favor, entre em contato com o dono, porque realmente é difícil. Você, já é difícil você conseguir dinheiro trabalhando, ainda nem ter o bem que você usava para trabalhar. Vanusa, obrigado aí pelas informações. Tchau, tchau.